Pessoal, ontem a gente trouxe aqui a informação de um acidente que aconteceu com o carismático vereador modemiliano, o Marcos Gaúcho. E a gente entrou em contato com ele para ele explicar o que aconteceu e falar do estado de saúde dele. Eu fui ajudar o morador lá do Parque Lange, que tinha um material de construção, queria fazer a casinha dele. E aí eu fui lá ajudar ele a carregar o trator, daí fui carregar a pedra, só que ficou muito traseiro assim, na carreta do tratorzinho, né? E na hora que eu fui descer a descida aí a carreta como ficou boba atrás, tipo assim, o peso ficou só na traseira aí o trator ficou sem controle, aí ele foi disparando na descida aí desceu com tudo, aí o cavalo de pau jogou uns 3 metros de altura para cima, assim me jogou no chão, daí eu fui rolando assim no assalto para ele não passar em cima de mim e ele chegou a capotar o tratorzinho, ficou com as quatro rodas do trator para cima e mais a carretinha é feio, viu? Foi um susto muito grande aí graças a Deus, só machucou um pouco assim a parte da análise, porque bateu no assalto, né? eu voei 3 metros de altura, a sorte minha foi que eu, ele me jogou de cima do trator, jogou fora, sabe? em cima da pista, se eu enrosco, eu tenho morrido, o médico do UPA falou para mim que ele nunca viu eu não quero salvar ninguém desse acidente, falou sempre por mim agradecer a Deus que foi um milagre porque ninguém escapa, né? e hoje eu fiquei sabendo um monte de gente que sofreu dentro, não sobreviveu o meu foi meio fora do comum, mas mesmo assim eu agradeço a Deus aí mas pode falar para a turma aí que eu tô bem, viu? e agradecer o povo aí pelo carinho aí porque eles estão mandando mensagem, eu vendei de ontem mas fala para o povo que eu tô de volta outra vez tô aí para fazer a obra do Senhor, tá vendo? e pararam, pararam Obrigado e que boa notícia o Marcos Gaúcho nos traz aí de que o susto foi grande, o acidente foi grande mas felizmente ele teve apenas ferimentos leves apenas ralou ali e tá na área para continuar fazendo o seu trabalho ele faz um trabalho social fantástico, é gente boa demais o Marcos Gaúcho antes de ser vereador, como vereador, por isso se reelegeu enfim, melhoras aí para o Marcos Gaúcho e melhoras do susto também realmente muitas mensagens chegaram aqui na Mojiplay perguntando sobre o estado de saúde dele você viu aí, você ouviu aí o áudio do Marcos Gaúcho com imagens cedidas pelo portal da cidade Mojimirim o Marcos Gaúcho com imagens cedidas pelo portal da cidade Mojimirim